Olá, meu amigo, minha amiga e Lauro de Freitas. É com grande satisfação que recebo hoje aqui no gabinete a visita do vereador Capitão Alinto para tratar de um tema importantíssimo, que diz respeito aos limites territoriais da nossa querida cidade, Lauro de Freitas. Infelizmente, aqueles que estão acostumados a usurpar os poderes, a usurpar as vontades da população, agora querem usurpar o nosso território de Lauro de Freitas. E isso nós não vamos permitir. É por essa razão que eu vim dizer a cada habitante de Lauro de Freitas. Há homens e mulheres que constroem a história dessa cidade, que nós vamos estar cerrando fileiras contra esse absurdo que é, com uma canetada apenas, tentar tomar da nossa cidade um território que sempre nos pertenceu. Nós estaremos cerrando as fileiras da batalha em defesa de Lauro de Freitas. E amanhã participaremos da audiência pública às dez e meia da manhã aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Alex Lima, provocado pelo vereador Capitão Alinto, vai estar ao lado da prefeita Moema Gramacho, de todo o seu grupo político e de toda a população de Lauro de Freitas, defendendo o nosso território e defendendo os nossos direitos. Amanhã, contamos com a presença de todos os senhores e senhoras na defesa de nossa querida Lauro de Freitas. Até amanhã, dez e meia da manhã, na Assembleia Legislativa.